Bom, eu concordo com os dois que me antecederam, o Marcelo e o Carlos, no sentido que o filme realmente apresenta muitas vacunas. É perceptível, já é difícil ver um filme nesse sentido, que faz críticas ao sistema financeiro. E, por exemplo, eu vou começar por hoje para mim, exatamente como o professor colocou a questão da estátua da liberdade. Parece que nós temos que fazer algumas mudanças para preservar essa estátua e o que ela significa, históricamente, o que ela representou. E a gente sabe muito bem, na verdade, o capitalismo é formado por pessoas. Quer dizer, não é uma questão de bons ou maus, como diz o Marcelo. O capitalismo ele tem, aqui pelo menos o que eu contei, do mesmo suporte dos meus alunos aí. Um da história, um da comunicação e dois da economia. Se não tem mais alguém aqui, eu não acho que são quatro alunos. Esses que foram meus alunos, seguramente, já ouviu muito eu falar isso, até porque a disciplina que a gente menciona, a economia marxista, a leitura do capital, o que dava excelente no capital de 60 horas, aliás, é uma luta para manter a disciplina do público. E eu até evito tirar férias, porque eu não tenho nada do público. Mas a gente vê o seguinte, qual é o objetivo do capitalista? É você ser santo do lucro. Isso aí o Marx, é claro. Seja como for que eu vou conseguir esse lucro, eu posso ser um capitalista que vai investir na indústria, posso ser um capitalista que vai investir no agronegócio, posso ser um capitalista que vai no rendível, não vai prestar dinheiro, posso alugar o imóvel que eu tenho, posso especular no mercado financeiro. Isso tudo depende da ocasião que eu tenho. O capitalismo, a gente, mais recente, viveu um período de auge no segundo pós-guerra, que se começou a chamar de padrão de acumulação terrorista-fordista, que pelo menos após o segundo pós-guerra, até pelo menos final dos anos 60, foram uns 30 anos que houve um crescimento econômico muito elevado, os salários eram relativamente altos, se não no Brasil, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos aconteceu isso, o desemprego era baixo. Isso aí se explica até por um motivo. Existia o inimigo vermelho do claro. Então vamos fazer algumas mudanças aqui até para que o pessoal não opte por outra alternativa. Então, na verdade, o próprio socialismo foi responsável por essas mudanças sociais que ocorreram no capitalismo. Então é um período em que o capitalismo está no pleno processo de desenvolvimento. Aí o que acontece? Há um processo, uma crise, em que as taxas de lucro são diminuídas, o Marcos já falava, a chamada lei da queda tendencial da taxa de lucro. Quando ocorre isso, os capitalistas buscam alternativas para poder compensar essa diminuição da taxa de lucro. Então a gente tem, no final dos anos 60 e início dos 70, a crise desse modelo, esse padrão de acumulação terrorista fordista. Então, logicamente, são buscadas alternativas a isso. As alternativas que são encontradas é tentar aumentar ainda mais o que o Marcos chama a extração da mais-valia, seja absoluta, seja relativamente, como a gente viu na aula passada, que acho que tu tá na aula passada. Tem faltado muito a tal. Eu digo que a gente viu. Aumenta a extração da mais-valia e com a diminuição dos salários, que estavam elevados na época do grande mundo pós-guerra, diminui salários, diminui também o consumo desses trabalhadores. Então, tá vendo esse processo todo de tentativa de equilibrar a diminuição da queda da taxa de lucro, tá vendo, na verdade, um maior processo de extração da mais-valia, ao mesmo tempo em que esse capital que tá sendo acumulado não tá sendo investido. Então, a gente vai ver todo um processo de construção que chegou a esse processo de apoio, especulativo, assim, mas tudo. Formas alternativas de tu ganhar dinheiro. Tu começa a produzir muito, e é aquilo também que a gente viu, chamado salto mortal da mercadoria, que o Marcos fala. Ele diz, citando Shakespeare, é que a mercadoria é o dinheiro, mas o curso do governo da dona do amor nem sempre é suado. Quer dizer, para a mercadoria ser vendida, e o cara ter dinheiro para aprender a mercadoria, então, as pessoas falam com esse que eu mostro邪 um prazer de o pobre Papa, que e o Pai Guilherme, que é de todo mundo, nem sempre é sua confesa de troca de lucro como um milagre, e que é aquela shouldar ela de 호f. Será conhecida em algum lugar que eu mostro alguns dias naanding que vocês milhões de da hora volta à normalidade. E o capitalismo parece que tende a ter essa postura, os capitalistas tendem a ter essa postura de esquecer as crises. Quer dizer, acontecem as crises, conseguem superar uma nova qualidade dentro do processo de acumulação para o negócio todo, e parece que não vai acontecer nunca mais. E essa questão do pensamento único congrusa a isso. Não, nós nunca vamos ter crise. Nos cursos da economia, há um pouco tempo atrás, ninguém levantava essa atrás da crise. O cara assistiu e um colega meu, que me falava fazendo, disse que o economista não discute, ele disse. O racista o economista não discute, ele vai discutir o quê? O mercado no mercado, no mercado, ou aquilo que um aluno meu, sempre me fez isso, que uma coisa me chocou muito. A gente tinha começado a aula, e eu estava dando uma aula de História do Pensamento Econômico, uma aula sobre Adam Smith, e o seu livro, Liqueza das Nações. Aí o homem me interrompeu, e o professor veio uma pergunta para fazer. Como as casas eram em silêncio, uma pergunta sempre ótima do livro. Qual é a pergunta? Para que servem isso? Aí eu, na época, era mais jovem, tinha muito mais paciência que hoje, comecei a explicar a importância do Adam Smith. Aí ele me interrompeu, mas dá para ganhar dinheiro com isso? Não, nem o tapa, não viu que eu sou um lorde, né? Não dá. Dá para ganhar dinheiro com isso? Ou seja, o que vale é aquilo que eu estou ensinando para ele para ter um resultado econômico depois. E ele me argumentou, porque eu acho que a função do professor de Economia é que ele tem que ensinar a ganhar dinheiro. Aí eu respondi na maneira que eu podia. cara, estamos navirando, cara. Se tem cara que não sabe lidar com dinheiro, sou eu. Depois esse cara fez doutorado, mas são coisas que chocam a gente. Vê que as pessoas buscam, num curso superior, num curso de Economia, aulas de como eu vou ganhar dinheiro. Tinha que eu quero na aula de caridade. Eu não estou entendendo o que a gente vê nessas cabeças que constroem essas teorias econômicas. Aí fica reproduzindo um modelo. Isso aí eu fico até meio um pouco irritado, retomocionado, eu faço isso. Eu sou do curso de Economia. E no curso de Economia, a gente vê se propagar esse tipo de coisa a todo instante. Se propagar essa apologia dos manuais norte-americanos, se propagar o que estão vendo lá em Harvard, que também tem a palavra em Colômbia. Quer dizer, é o primeiro mínimo do pensamento. Aí a gente vê que se a gente não se pica reta. Pô, ninguém sabia disso, tudo não sabia disso. Mas teve que mostrar o documentário para as pessoas verem, alguns verem disso. Alguns não querem ver, não é bem assim. Vão costumar ensinando esses caras. Talvez a coisa mais, mas a engraçada coisa é que esses caras fazem isso por interesse do mundo. Eles ganham preço. Eles são quase as prostitutas, aquela doida lá, sem panar. Eles não fazem isso. Eu vou escrever um artigo para ser publicado, os caras vão pagar tantos mil dólares para se publicar esse artigo. E isso aí, se vai ter uma repercussão negativa com a população, férre-se. Eu vou estar com o meu dinheiro com isso. Vocês têm um batamento na Folha de São Paulo uma matéria de um médico que ofereceram para ele, uma entrevista estrangeira, essas que a Capes coloca como nível A, ofereceram uma grana para ele, para ele assinar um artigo. assinar o artigo. Não era para escrever o artigo. Assinava o artigo. Assinava o artigo. Assinava o artigo. Médico. Claro que o artigo era de uma... dessas... laboratórios de remédios. O cara ia assinar um artigo e ia dar uma fala sobre o professor, pesquisador, 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 e essa pesquisa aqui mostra que o artigo é extremamente deficiente com o resultado. O cara disse, então eu não assino o artigo. Eu não vou assinar um artigo que eu não fiz quando eu pesquisei. Qual a surpresa do professor que meses depois ele abre a revista e eu acho chico. só que não, era um dele, era um dele outro. Alguém topou a cidade. Então a gente vê nos cursos de economia muitas vezes são professores e alunos, conhecem? Alunos reproduzindo essas teses. Só que eles não tenham nada para isso. Eles estão, na verdade, nem sequer esses caras fazem o dinheiro. O pessoal faz uma convicção. por amor ao neoliberalismo. Então isso me choca que se fez. Me choca que as pessoas aceitem isso que a gente está vendo como sendo algo danoso à humanidade. O capitalismo você só não é que ele seja provado por pessoas danosas à humanidade. É que as pessoas fazem dentro da lógica do capitalismo. As pessoas quando tu super explora com o trabalhador não é porque eu sou mal ou não é isso. É da lógica do capital. É da lógica do capital ganhar cada vez mais dinheiro independente de como. Assim funciona a coisa. Quando há um processo de crise de superprodução de mercadorias, eu vou ter que alocar o meu capital acumulado em outras coisas. Até então, como o próprio filme mostra, era difícil esse mercado especulativo se desenvolver tanto. Por quê? Existiam leis que restringiam leis que foram criadas depois da crise de 29. Só que, aos poucos, se modifica, se abre, se desclamenta tudo e a coisa dá o que deu, o nível que deu. E que as pessoas ficam naquele ar folha de ganhar dinheiro. Isso é uma... Aliás, o Marx, isso pode não aproveitar que ninguém falou que está na conta. O Marx, ele tem a questão do fetichismo da mercadoria e o fetichismo da moeda. As pessoas ficam em mais barcadas com isso. Falam em dinheiro, falam em moeda, falam em metade, as pessoas comem mais barcadas com essa equação. As pessoas atribuem peso muito maior para aquilo que na verdade ele é. Isso é verdade. Esses caras, esses professores de árvore, com a família, a impressão que me passa deles, eu posso estar equivocado, e não há nenhuma crítica aos autistas que eu vou fazer aqui. Se alguém tem um filho autista, não confio, estou falando, nós, mas eles parecem um filho autista. O cara parece que está vindo no mundo da lua. P.K., e você recebe dinheiro? O cara parece que não vive no mundo real. Ele vive no mundo das finanças. Ele vive no departamento dele, vendo quem vai pagar mais para ele fazer a pesquisa, quanto ele vai pagar para aquilo. Ele está se lichando do resto da manhã. Na verdade, a lógica dele é essa. Um outro caso que me aula também, tomar a licença e eu estava em uma banca de monografia. A monografia do rapaz era sobre a reforma da previdência. Sobre a previdência. E ele apontava como das saídas para a licença da previdência uma solução muito simples. Era a solução simples mesmo. Vamos diminuir o valor das ações da previdência. Vamos desvincular o salário mínimo. e ele explicou muito bem que era uma capacidade da regulamentação muito boa. Não é um capaz de malvoar, não é isso. E aí, ele foi ver uma solução técnica. Trouxe ali, eu ouvi que eu fiquei assim, muito importante. Não estou a palavra para baixo para o Brasil, não é? Só que eu tenho que fazer. Você pensou que tem pessoas que trazem essa possibilidade do dia? Você pensou que pode ser tua mãe, tua pai? Porque mais pessoal que te pega mais teu avô que vai receber isso aí. E aquele dia eu vim para casa, mas não há tristeza, não há tristeza. Eu pensei assim, como diz o meu grande universo de pressas, às vezes eu vou estar de uma fábrica de monstros. Eu fico preocupado com isso. Às vezes é uma fábrica de monstros. Eu fui para cá e disse, o que? Não é que vamos errando, cara. Como é que o Puri faz uma grafia muito perfeita dizendo que a solução da previdência é desvirtular do salário mínimo? Então nós somos culpáveis de ser guys. de ser guys. Essas coisas são muito tristes. São muito bons professores, às vezes a gente fica mais quando é nessa área de comunidade. Então a gente acha, não vai muito, até porque eu cuido o tempo e ao mesmo tempo eu estou... Só acho que... Enfim, eu acho que a academia tem que tomar cuidado com o que ela está ensinando, o que ela está precisando. Até que ponto aquilo que nós estamos mostrando para os nossos alunos têm interesse pelo prazo, não. Ou é ler a medicamento acadêmico. Isso mostra que não. E é por isso que nós somos muitas vezes saem dessa visão de que o importante é ganhar dinheiro. Não interessa a pessoa. Por que você aprende isso? para os nossos alunos? E se reproduz isso? Se reproduz isso? Então é realmente a queda, é uma tristeza. Outras coisas que eu podia falar aqui também, eu acho que essa crise ela sempre tem um aspecto positivo. Eu acho que a gente vai pensar algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é alguns mitos que caíram com a crise. O mito do Estado. O melhor Estado é não ter Estado. mas isso aí a gente sabe da baleta. Nós trabalhamos um banco que era público na nação que quebrou a função do Banco do Sul-Brasileiro. A gente já trabalhava mas não trabalhou. Quebrou pela própria roubaria do setor privado. O Estado foi lá, pagou as dívidas do Banco do Sul-Brasileiro e criou o nosso querido Banco do Rio-Brasileiro que era o Banco estatal que agia como o Banco do Rio-Bras. Todo mundo sabia. Bom, o governo comprou o Rio-Brasileiro para vender. O governo comprou o regional saiu as dívidas do regional e vendeu o regional. E botou todo mundo para a rua. Fez isso. Então, na verdade, o mito do Estado como sendo como sendo algo inoperante o Estado na verdade tanto é que caiu esse mito quando quebrou quando deu a crise da bolha e o que que fizeram? 700 milhões o Bush deu e depois o Ovo deu mais 750 milhões. para tentar sair da crise. E essa crise da dica agora o termo é isso, é claro. Quer dizer, o público salvando o privado. O que não se salva? É os caras do cara que está em morar na 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 certamente aumentou. E se tu pegar por etnia, aumenta ainda mais. A questão de medo, latim, fresa... Então, as soluções que estão sendo colocadas para a crise também são terríveis. A gente só vai olhar para Grécia, olhar para Portugal, olhar para Espanha, para a gente ver o que vai vir aí. E o Brasil, nós estamos, a qualquer hora, essa crise vem de tudo aqui. Aliás, a plenarquia já está dizendo não voltam a um funcionário público porque nós estamos em crise. Ah, nós estamos em crise. É só um dado para vocês. Eu estou muito pessimista, mas não tem como negar isso aqui. A LCA Consultores fez um trabalho em que as tívidas dos brasileiros com cartão de crédito, financiamento bancário, crédito consignado, compra e venda de veículos e imóveis, passa de R$ 485 milhões, isso dá-se em 2009. Em abril de 2010, estava em R$ 529 milhões. Em abril de 2011, R$ 653 milhões. Em dezembro de 2010, a tívida dos brasileiros equivalia a 35% da renda anual. Em abril de 2011, subiu para 40% da renda anual. Aí tem os economistas, que não tem o dinheiro. Em abril de 2011, o senhor Marcelo Nery, da Fundação de Pedro Vares. Aliás, uma coisa que a gente está vendo na aula também esses dias, que é um senhor chamado Assal Senior, que viveu no século XIX, e que criou uma teoria dizendo que os capitalistas não poderiam baixar a jornada de trabalho para 11 horas e meia, porque eles perderiam o lucro deles que era dado na última hora. Não foi isso que eu vi no livro? Se eu estava na aula, deve ter visto. Então, ele criou uma teoria dizendo que não podemos diminuir uma hora de um trabalho, porque a cara está na última hora, a fala-se na última hora do sênior, que está o lucro do capitalista? Os caras eram safados desde o século XIX. Os caras eram comprados desde o século XIX. Isso é muito sojo. Só para fechar essa fala, dentro de toda essa... esse... esse embasco acadêmico que as pessoas ficam pelo dinheiro, só dois exemplos, eu acho que são interessantes lembrar, que nem todo mundo é convidado a isso. O documentário do Michael Moore, que a gente pode ter críticas também a ele, aquele do... se não me engano, é do capitalismo. Ele cita o conceito que ele andou a... desculpe, criou a... a vacina... para a área infantil, que não ganhou um pílago aqui, porque ele não fez pesquisa pensando em ganhar dinheiro. E o outro, alguém pode criticar, porque é a pessoa da área, porque é o único que caiu o Kalashnikov, o cara que inventou o fuzil AK-47. Eu li a meu vermelho, o cara, fiquei... assim... pressionado com o que ele disse. Eu inventei o fuzil AK-47, não foi para ganhar dinheiro. Até hoje, ele não ganhou algum rúgulo com o fuzil. Ele sempre inventou o fuzil para defender a União Soviética. Ele pilhou o fuzil, pensando o país dele, até hoje não ganha nada disso. E o fuzil AK-47, que corre o mundo todo, favela, ele se aventava ali, um dia, perdeu o controle, o que seria o fuzil. Mas ele nunca pensou que ele nem adivinha. Então, imagina se uma figura dessas teria essa cabeça de inventar uma coisa... Imagina um fuzil que até hoje ainda é utilizado. O quanto vale isso, o abatente desse negócio. Tem gente que não pensa assim. Isso que acho que dá força para a gente ver que a gente pode mudar esse mundo a muito dinheiro.